Olá a todos do canal Hot Notícias, galera de mais nada comentem aqui embaixo se vocês curtem ou não a Ana Paula Renault Vocês gostam dela? Não gostam? Sim ou não? Comente aqui e vamos de vídeo Pessoal, é o seguinte, aproveita e deixa o seu like, ok? E também se inscreve no canal e também ativa as notificações para não perderem nada Então, o que acontece aqui? Essa pergunta foi feita porque independente de você gostar da Ana Paula Renault ou não Bom, a atitude dela está sendo bastante bacana, né? Ela disse que vai devolver o carro para a Luane Dias, ok? Assim que ela sair da Fazenda 10 de 2018 E só tem uma ressalva, galera, ela não falou que se a Luane ganhar, aí não, né? Já que ela vai ganhar um prêmio grande e tal Não haveria a necessidade, né? A Ana Paula Renault que foi eliminada e ela se colocou na roça contra nada A Ana Paula Renault acabou sendo eliminada e a Nádia também, enfim, todos nós sabemos depois de um tempo com a expulsão dela E ela acabou aí se pronunciando e fazendo essa revelação Eu achei muito bacana a parte dela, né? Repito, independente se vocês gostarem dela ou não A atitude dela foi sensacional, vocês concordam ou não? Comentem aqui Vídeozinho Rapidex apenas para informar essa notícia de Ana Paula Renault Se você quer saber outras notícias da Fazenda, o seu canal aqui, confere os vídeos Vai, eu tenho certeza que você vai se inscrever após ver Um grande abraço a todos e fiquem com Deus E aí E aí E aí Obrigado.